Eu sou um espadachim, de fato é duas fadas Trabalho, eu tava assim, deixa eu me dizer que eu saio enquanto eu tiro tua paula Não se engane só porque eu não sei o nome da minha sempre Olha a mão, toda que eu parei meu papo Eu sou o Tu Placama. ần e eu não saudar Olha a mão, já tá subindo, oito cv cvs to surgindo Tá 777条, 777 flows Mãez que ideia errada, tá feita minhas são errada Eu sou um beijo sem calda, que eu doendo o puedas Uhhhh yeah game, game, Start to know rhythm Nível, mate, sai Pra que espada, chalé É o meu patinávio, sem dificuldade Te deixo no chão, duvido em cara Só por um minuto, sem termo, ele sem salho de balcão Com o soro do meu, quando ele perdeu Pois eu só uso a papaca de pão Um xixi-pogá que anda sozinho E eu na transição de tripulação Eu corto, eu corto, ye Corto, eu retalho A força nunca te tampa De ajuda a presença e a folha de uma que a mão Reparto, reparto, né Bate, eu vou te dar bão Vermelho tá na retina, ativo, manda aqui É o meu patiná, na barriga do espadachim Isso de cor, fura o set, sem inveja a mim Cama, cuba, kiri, boche, retalho o seu time Com banca, quer peitar, minha banca, pode fim Com o espelho da negra, sei que ela se ama Vê meu fulcá, o teu já fica de cara É que a dívida se abregue no meio, na grande linha Sola e meca, tô nessa mira, nessa fedinha Corta a forma, xixi-ho, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de game Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobro do game Faça, faça, eu te deixo Toda arriscada, que eu almejo Lança prato, desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, ye Corto, eu corto, corto Retalho, ye Parto, eu corto Eu sou um espadachim De parto, em duas banas Na baila, corto a facinha Deixa eu me deixar de negar Que eu solo quando eu tiro o tapa Não se enganizar, por que eu não sei o nome Da minha dozemba, cuto Me ataques na verra O cantor só ataques voltou, ye Eu faço rola, sumia Coloco o Rony no boia Baby, chama de grito Tô brincando, repartindo Sete, 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 slime Sete, 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 sli Outro 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 Legenda por Sônia Ruberti